Meus amigos, uma notícia impactante pegou a todos de surpresa. Em lágrimas, o candidato Pablo Marçal faz uma denúncia bombástica contra Tarcísio Freitas. O que parecia ser mais uma disputa política tomou proporções inesperadas e agora a verdade vem à tona. Fiquem ligados para saber todos os detalhes dessa reviravolta. Antes de entrarmos no assunto, quero pedir o seu apoio. Deixe seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no nosso canal. Juntos, nossa voz se torna mais forte e podemos fazer a diferença. Conto com você para fortalecermos essa comunidade patriota. Meus amigos, o sistema está apavorado com Pablo Marçal e estão fazendo de tudo para impedir sua eleição para prefeito de São Paulo. E tem gente que se diz cristã que está jogando sujo, mesmo que isso ajude Boulos a se eleger. Marçal, extremamente emocionado, expôs uma lista de traidores que estão sendo manipulados por Tarcísio. Assista a esse vídeo e compartilhe se você também não concorda com essa injustiça. Não tem noção, não tem de trabalho que essas pessoas estão fazendo para mim, para acabar comigo. Nada disso toca meu coração, nada, absolutamente nada. A única coisa que dói são os irmãos. Pode fazer o trabalho que for, não estou nem aí. Pode contar mentira que for na TV, não estou nem aí. Pode me agredir, também não estou nem aí. Agora os irmãos, toda vez que o José se levanta, cria um furor para os invejosos, o senhor não consegue esconder, isso aí dói. Para fazer o quê? Pedir reforço. O nosso problema, que é a sociedade, ela fica encantada quando você faz uma coisa que ela não concorda, e ela fica encantada quando você faz o que ela quer. Eu não estou nem aí para nenhum dos dois. Eu vou fazer o que o meu coração manda e vou continuar aí, entendeu? Naquilo que ele me chamou. Não é uma brincadeira isso aqui. Eles não têm ciúme de 120 bilhões de orçamento. Eles têm ciúme do poder. Eles têm ciúme de alguém ter a chance de libertar um povo. Eu não sou uma farsa, igual o irmão está falando. Eu não sou nada disso. No desespero barco, a pessoa começa a infantilizar e querer levar as ovelhas para o aprisco, né? Querer enganar as pessoas. Eu não sou nada disso. Eu tenho o coração ensinado. Da outra vez que esse irmão falou ao meu respeito, foi na última eleição. de 2022. Eu peguei o avião, fui até ele e fiquei duas horas na sala dele e falei pode me repreender e eu tenho o coração ensinado. Várias lideranças me reuniram com o Tarciso na segunda-feira para tentar me abater. Eu chamei vários deles no WhatsApp e falei para eles, podem me repreender, podem falar comigo. Aposto o Estêvão Hernandes, que tem interesses públicos, eu te mandei mensagem. Os irmãos estão se juntando contra mim e eu estou falando aqui publicamente o que eu já falei para vocês. Lar Martini, Lar Martini, os irmãos, Theo Hayashi, todos vocês, eu não tenho nenhuma importância de vocês quererem que alguém ganhe uma eleição. Eu nunca vou pedir nenhum favor para vocês, mas não se levante. Não se levante. Não se levante contra aquilo que o Senhor chamou. Eu sei dos seus interesses, eu sei aonde que vocês estão inseridos nisso. Eu tenho respeito por todos vocês, mas não entrem nisso. Não entrem nisso. Nessa de querer derrubar alguém. E eu orei por vocês aqui, de todo o meu coração. Tem alguns apóstolos que eu mandei mensagem. Eu não estou contra vocês. Eu não estou entendendo o motivo do Tarcísio pedir árvore para vocês e para pessoas influentes do mundo cristão para tentar me abater. Não consigo entender como vocês têm a capacidade de ouvir um negócio desse. Nós vamos servir nosso povo. Vocês apoiando ou não? Olha lá, o Roberto Navarro está falando. É verdade o que o Papo está falando. Eu estava presente. Eu não entendo a motivação do governador Tarcísio em querer me parar. Tarcísio, eu não estou dando trabalho. Esse é um tempo novo. Você precisa aceitar. Se eu ser homem de Deus, não precisa desesperar, pegar corte meu de internet e mostrar para ninguém, não. Você precisa cuidar daquilo que Deus te deu. Você está aí por sorte nesse cargo. Que alguém pôs a mão sobre você e te abençoou. Você precisa ser homem o suficiente. Governador Tarcísio, para reconhecer que você está aí por sorte ou melhor. Foi Deus que te colocou, não foi? Não faça. Não use do aparelhamento do Estado. Não use delegada para ficar gravando vídeo. Usando o nosso dinheiro para tentar me atacar, porque você quer que seu candidato ganhe. Não faça isso. Você sabe que eu gosto de você. Você sabe que eu ajudei você a virar governador. Te apoiei. Não faz sentido você se levantar contra alguém que está do mesmo lado, cara. Usa aí a sua influência para você falar de quem você tem medo. Você morre de medo, não é do bônus? Então ataque ele. Não toque no meu nome. Ele está no esforço diário de levantar um defunto, que é o bananinha. E esse esforço está perdendo o controle, porque como não ressuscita o defunto, ele precisa atacar alguém que é o Davi, o jovem. Eu não falo isso por arrogância, nem eu falo pela lógica. Davi era alguém que estava entregando queijo para os irmãos. Aí para o irmão dele mais velho ali e abre. Quem você é? Você é? Não é não, maneco? Você é maluco? Você é uma farsa? Davi não está nem aí para ele. Ele olha e fala. Qual que é a recompensa para matar o Goliz? O Goliz é o comunismo no Brasil. Só que a história não é minha. A história é sua. Você também é o Davi. Você também é um estéril para salvar o povo. Isso não é a história de um herói. É de um povo. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Eu não quero ser o Davi desse tempo, não. Nós somos o Davi. Nós somos o estéril. Nós somos o povo que levanta pelo povo. Alguém está falando ali, você sempre foge de Alexandre Moraes. Não tem nada com o Alexandre Moraes. Você consegue entender que está publicado aí vídeo do senador da república fazendo o que você está pedindo? Você entende que eu sou candidato à prefeitura de São Paulo? Você entende que a minha candidatura pode cair? Eu não fujo de ninguém. Eu não curvo minha cabeça para ninguém, amigo. Eu perco qualquer coisa, mas não perco a minha fé. Eu não perco a minha lógica. Eu não perco a minha palavra. Você está de brincadeira comigo? Vai você agora atrás do senador que precisa? Vai e assiste o Cleitinho falando. Chamando a responsabilidade. Tem gente ganhando milhões de dinheiro pouco para me atacar. Entende? Relaxa. Eu não estou curvando para ninguém. Só que eu não vou fazer o que ninguém quer. Eu sei jogar isso aqui. Eu sei jogar isso aqui. Eu sei que um jogo errado derruba tudo. Eu já tive a minha candidatura cancelada. Tá bom? Em 2022 para o presidente da República. Você sabe quem cancelou? Alexandre de Moraes. Fui lá, virei para deputado. Depois o ministro Lewandowski foi lá e cancelou o meu partido. Que era ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu aprendi como que joga com esse povo. Tá bom? Então você precisa de entender. Eu não vou fazer o que você quer. Eu vou fazer o que precisa ser feito. Estou nitidamente mostrando para vocês. É o seguinte. O povo não entende o jogo. Você tem que ir no Instagram. É de um senador. E não de um candidato a prefeito. Você viu tanto que o parlamento está fraco. Que precisa de pedir. Sabe para quê? Precisa de pedir um candidato a prefeito. Para resolver um problema. É lá no parlamento. Vocês que estão malucos com esse assunto. Vá para o parlamento. Pegue um ônibus. E vá para lá. Agora. Presidente Pacheco. A responsabilidade é de vossa excelência. Me refiro. Me dirijo. Ao presidente dessa casa. Senador Rodrigo Pacheco. O país está órfão dessa casa. Desse elefante aqui. Senador astronauta. Pesado. Orçamento pesado. Tirado do suor do povo brasileiro. Assim como o creitinho citou o orçamento aqui. E as compras. Isso é complexo de janja. Do Supremo Tribunal Federal. Essa compra de imóveis caros. Num momento como esse. A responsabilidade é do presidente dessa casa. Que na separação dos poderes. É quem mais poder tem. Essa conversa fiada de que pedir impeachment não passa. Não é. Esse não é o dever do presidente dessa casa. Se vai passar ou não vai. Não interessa. Ele precisa botar para votar. E nós o povo brasileiro. Eu quero aqui cumprir a minha parte. Senador Marco Rogério. Porque não quero ir para a vala comum. O povo do Espírito Santo não me mandou aqui para isso. Eu quero ir para a vala comum. Eu quero ir para a vala comum. Eu quero ir para a vala comum. Eu quero ir para 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 vala comum. Obrigado.